Música 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 Tá com uma, tá com uma gosteira. Amor, de verdade, amo vocês, ei! Chega lá no fundo, você vai pegar a diferença. É isso aí. 2 a 0 para a gente. 2 a 0? 2 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. O que é isso? E aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tudo bem? Ei, quem se é servado a você? Pode chegar, pode chegar Vai lá Ok Idrate-se Vai ser 2x0 pra nós 2x0 3x0 mesmo Quem vai fazer também? Só tu, 1x0 pro leão hoje 2x0 2x0 1x0 1x0 Quanto vai ser o gol de hoje? 2x0 1x0 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 Reparem! Vai! Boa, vem mais duas A história é que a gente construiu um alicerce semana passada E hoje a gente precisa finalizar nossa construção Nossa casa para que a gente possa passar para a próxima fase Então vamos ligados, nós vamos vencer a partida Vamos voltar aqui confiante, comemorando Pensando depois, mas ligados, vamos lá O bom nosso é a de Dora Úrcio, perdoai a vossa bênção Assim como nós perdoamos a quem está ofendido Não deixeis que a meditação, mas o brazo do mal vem A vida é cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito são as vossas e as mulheres Bendito é o fruto do nosso que é Jesus Um, dois, três, rebola Bora Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?